Para cada real investido na Embrapa, quase R$ 8 retornaram à sociedade na forma de tecnologias, conhecimento e empregos. Os dados são de 2012, quando foram desenvolvidos 143 projetos de transferência de tecnologia. Pesquisas que beneficiaram grandes e médios produtores, agricultura familiar e comunidades indígenas. A Embrapa completa 40 anos com a meta de tornar a agropecuária brasileira mais eficiente, como a recente pesquisa que desenvolveu uma planta com tolerância à seca. Outras informações em www.embrapa.gov.br